Música Imagens mostram socorro a um traficante ferido na UPA da Maré. Bandidos armados invadiram a unidade, roubaram ambulâncias, sequestraram um médico. Tiroteio nessa madrugada no Morro do Vidigal, na Zona Sul. Um suspeito morreu e outros dois ficaram feridos durante o confronto com a polícia. Veja também invasão ao cemitério de Campo Grande. Bandidos armados entraram no cemitério e renderam funcionários. A polícia fez buscas no local. E a vistoria com IPVA em atraso volta a valer no estado do Rio. A decisão deve ser publicada ainda hoje em diário oficial para motoristas se beneficiarem da lei. Olá, muito bom dia. Já é quinta-feira. Você está no SBT Rio Manhã, 7 horas e 1 minuto. Pânico na Praça da Bandeira. Bandidos tentam roubar uma loja. Um cliente reagiu e houve troca de tiros. Jackson Silva. Cenas de terror em plena Praça da Bandeira, zona norte do Rio. Todo mundo correndo. Veio um safado daqui. Correu por aqui. Sai da frente, sai da frente que eu lhe mato, se eu lhe mato. Aí é quando o meu amigo me jogou para o mercado e disse não saia não. Se sair eles vão atirar. Eram 9 horas da manhã. A loja já estava aberta. Quatro bandidos armados com pistolas chegaram em duas motos. Eles entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. E foram surpreendidos por um cliente que estava armado e reagiu. Houve troca de tiros. Os funcionários ficaram no meio do fogo cruzado. Dois criminosos foram baleados. Mesmo assim, conseguiram fugir roubando mais uma moto. Este morador, que não pode ser identificado, viu quando os assaltantes resgataram os comparsas feridos. Passaram duas motos, bem devagar, e passaram novamente próximo à loja assaltada. E resgataram os outros dois comparsas. Um parecia estabalhado porque estava caído no ombro do que estava pilotando a primeira moto. E passaram em direção à mangueira. Aqui fora não foi diferente. Várias pessoas que estavam neste ponto correram e se esconderam nesta lanchonete. Os funcionários se abaixaram atrás deste balcão para se proteger. Se abaixamos aí, estamos nos escondendo aí. A loja precisou fechar as portas enquanto aguardava a perícia. No local, apenas uma viatura com dois policiais militares. Nós vemos umas dez vezes que ela foi assaltada. E saía no horário assim, bem naquele horário que não tem policiamento. A população estava revoltada. Falta de governo, falta de uma boa administração. O povo está sofrendo muito com a violência. O crime aconteceu a poucos metros desta cabine da polícia militar. Mas quem mora no bairro denuncia que ela vive sempre vazia. Essa cabine já teve policiamento. E acho que por falta de agentes na PM, ela não está tendo policiamento. É só para compor o cenário, né? Viatura, cabine que de nada adianta para o policiamento ostensivo. E tem acontecido sempre na Americana Express, em vários pontos do Rio de Janeiro. A Zona Sul já teve pelo menos quatro que nós contabilizamos só em uma semana. Porque é a facilidade de mercadorias. Tem muita mercadoria, tem também dinheiro em caixa. E os assaltantes se aproveitam de que não há nenhum patrulhamento ali perto. Não está passando nenhuma polícia. Eles vão e fazem a limpa para o desespero de quem está dentro do estabelecimento. E dessa vez, segundo as informações que foram apuradas, seria um cliente que pode ser um policial que estava no seu horário de folga ali, comprando alguma coisa, que reagiu e atirou nos bandidos. E bem perto da Praça da Bandeira também houve correria e tiros. Foi na Avenida Francisco Bicalho. Um suspeito fugiu de uma ambulância da Secretaria de Administração Penitenciária, enquanto aguardava para fazer exame de corpo...